Não, milagres acontecerão, você não imagina o que Deus virá pra ter O que o mundo não viu, vem ouvindo o sombrio É o que Deus tem preparado pra você O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado pra você O que Deus tem até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé é a tempestade do que não pode se ver Não limita a sua fé A fé é a tempestade do que não pode se ver Que coisas maiores virão, milagres acontecerão Você não imagina o que Deus virá pra ter Que coisas maiores virão, milagres acontecerão Você não imagina o que Deus virá pra ter Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas vão acontecer aqui